Nos anos 2000, há pouco mais de 10 anos atrás, o número de mulheres era maior. Tipo, você tinha mais mulher virgem do que homem, entendeu? Então você tinha uma certa resistência maior das mulheres de iniciar a vida sexual do que os homens. E agora está o contrário, porque as mulheres baixaram para um nível onde 2% apenas chega... Posso te falar uma parada polêmica pra caralho que vai gerar cancelamento e eu quero que se foda? Manda. Segurou que o nível de obesidade aumentou pra caralho? Obesidade infanto-juvenil? Sim. A obesidade mata, o sobrepeso fode com a testosterona, destrói a testosterona. O cara que está acima do peso, a testosterona dele, na maioria das vezes, está lá no pé. Na maioria das vezes. E a molecada hoje está toda gorda. Toda gorda. Criança obesa. Obesa, entendeu? O meu moleque, eu tive que negociar com ele. Nessas porra de free fire do caralho, não sei o que, que ele gosta. Legal. Tu quer jogar free fire, quer jogar não sei o que, joguinho de celular? Quero. Vai fazer atividade física também. Então demorou. Aí o moleque agora já está... Porra. Hoje ele estava lá no hotel lá, marombando, mano. Oito anos, estava lá fazendo a maromba dele. Legal. Agora tu pode ir para o quarto, fica na porra do teu joguinho até a hora que tu quiser. Já fez a tua maromba? Já fez o teu treininho? Agora tu fica à vontade aí, moleque. Ele faz dieta também? Não. Moleque, porra. Moleque, meu irmão, dieta... Pode comer o que ele quiser, né? O dieta dele é comer tudo que estiver pela frente. Pode comer 5 mil calorias por dia. Pô, nessa idade, porra. Nessa idade pode. Só que acontece. O maior problema hoje em dia... Sabia? Isso é um dado que eu sei porque eu faço o projeto... Eu ajudei a elaborar um projeto de lei anti-bullying para as escolas do caralho lá em Santa Catarina. Hoje, a quantidade de crianças obesas ultrapassou a quantidade de crianças que passam fome no mundo. Temos mais jovens e crianças obesos do que crianças e jovens que passam fome no mundo. É um problema maior do que a fome. Então é natural que a molecada esteja a borracha fraca mesmo. Porra, todo mundo bolota. Entendeu, compadre? É sério mesmo. Isso aí tem que falar... Borracha fraca. Tem que falar escrachando para abrir o olho da molecada, cara. Que não é legal, não. Porque agora também, agora tudo... Todo tipo de falha de fraqueza de caralho... Neguinho arruma um jeito de justificar. Sempre ela ir do menor esforço. Ah, pode ser fraco, não tem problema. Em vez de incentivar... Não, o moleque tem que ser sujeito homem. Ah, não. Você não pode oprimir o garoto... A linha dos meninos afeminados. Foda-se. Ah, não. Agora é gordofobia. Não é... Ser acima do peso não é legal, não, porra. Não é saudável, não, porra. Não é maneiro, não, porra. Entendeu? E a molecada agora está todo mundo aí. De pinto mole, pinto murcho, sem interesse pelo... Só que se fosse só isso, estava bom para caralho. Isso traz problema de saúde sério, porra. Um monte de moleque está diabético no ovinho, cara. Deixa eu fazer só uma inserção. Eu ia tocar nesse assunto mais para frente, mas já que você está falando sobre isso... Rolou um tempo atrás uma polêmica aí do Paulo Muzi com a Thaís Carla, uma polêmica. Inclusive, envolveu essa questão de gordofobia e tal. E ele bateu nessa tecla. Mano, é questão de saúde. Saúde, cara. É questão de disciplina. É questão justamente de você falar para as pessoas. Olha, não é legal... É isso. Você está, sei lá, com 1,70m pesando 130kg. Legal. É, exatamente. Não é legal. Não é legal você ser alcoólatra. Não é legal você ser adicto. Não é legal você ser obeso. Não é legal você ser sedentário. Você pode ser magrinho, é sedentário. Está errado. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Você vai adoecer, porra. É doença. Só que hoje em dia você não pode mais falar o óbvio para as pessoas porque o óbvio machuca. E aí você tem esses movimentos para justificar que a porra da molecada é preguiçosa para um caralho e acha legal ficar comendo fandangos, tomando Coca-Cola e porra só na porra do computador sem fazer uma atividade. Porra, legal. Aí você chega com 20 anos e está diabético, com hipotiroidismo. Porra, você ainda quer que a mulher tenha atração em você? Tu parece uma porra de uma rolha de poço, uma porra de um hipopótamo e tu quer que a mulher olhe para você e fale nossa, que tesão. Não dá nem para ver o pinto, porra. Porra, vai se fuder, porra. E aí, Gamed? Até você está treinando, né, mano? Pegando filme agora, né? Treino, porra. Cara, assim, é o que eu falei, mano. Existem contextos, né? Tipo, eu era um profissional de uma circunstância específica, tá ligado? Então, para mim, fazia sentido em vários pontos. Ele falou da parada de não se cuidar depois que está no relacionamento. Cara, depois que eu casei, eu ganhei muito mais dinheiro. Eu botei 12, 15 quilos. Tipo, eu era magriça. Hoje eu estou dentro do IMC. Olha os meus exames, mano. Tudo ok, 100%. Estou sempre passando pessoas, tal, pá. É, porra, entendeu? Eu tirei o aparelho. Cara, tem que se cuidar, velho. Tem que se cuidar. Isso aí é o que ele falou. É óbvio. Para mim, é óbvio. Eu nunca falei. Tu vai achar um vídeo meu que eu não falo. Porra, se tu cuidar da carcaça, se fizer um exercício e tal. Isso desde a época de militar, velho. Quando eu entrei no exército e eu achava que eu, tipo assim, todo jovem que faz uma, tipo, uma educação física, uma paradinha assim, ele acha que ele tem um condicionamento físico. Quando tu entra no exército, mano, tu, tipo assim, cara, era de nego vomitar no chão, assim, passando mal no meio da corrida, velho, de manhã, no TFM, velho, entendeu? Aí tu fala, caralho, não tenho condicionamento físico. Se pra uma guerra eu tinha que pelo menos dar conta de correr, sei lá, 10KM e eu não consigo, eu não tenho condicionamento físico. Se eu tenho que fazer 12 barras, eu não consigo. Não tenho condicionamento físico. Se eu tenho que fazer 50 abdominal, eu não consigo. Então é isso, cara. Aí tu começa a ver ali separar, entendeu? Tu começa a separar os homens e os moleques. Então já naquela época, cara, eu falei, porra, isso aqui é importante. Comecei a pegar um condicionamento físico e tal. Então desde aquela época, sempre treinei, tá ligado? Sempre treinei, sempre lutei também. Porra, lutei Kung Fu, Sancho, Sandá pra caralho. Tanto é que eu arrebentei a cara inteira, agora eu tô com, porra, 7 placas, 50 pinos na cara. E tô querendo voltar a lutar, mas aí, porra, tipo, faz um sparringzinho, mas é isso que... É isso, entendeu? Então, da parada da sedução online, só pra esclarecer, né? Pra não ter uma parada chata assim. Cara, eu não conheço o Elias, pessoalmente. Nunca troquei uma ideia com ele. Tenho amigos, pessoas próximas, que acham o cara foda, acham o cara maneiro pra cacete. Tenho amigos, pessoas próximas, que não gostam do cara, que tem circunstâncias que eles falam, que não gostam e tal. Então eu não tenho nada pra falar. O produto em si, eu sempre bati num ponto muito claro e eu conheci o Nerd muito antes dele comprar o jogo do texto. E nessa época eu já falava isso pra ele. Eu falei, cara, tem que entender o seguinte. Uma coisa, uma coisa, é tu conhecer uma mulher, balada, qualquer lugar, ter um ambiente social, e você levar ela pro teu WhatsApp, que é coisa mais normal. Ela vai parar no teu telefone, ela vai parar no teu Instagram, etc. E de lá você continua a trocar uma ideia. Só uma coisa. Outra coisa é tu ser um dependente, tu não conseguir ter a porra da coragem de chegar e sair. E aí não é tu sair pra balada, é num ambiente, tipo assim, cara, tu tá indo, sei lá, pro trabalho, tu tá no metrô, tu vê uma mulher maravilhosa, e tu fala, caralho, eu queria trocar ideia com ela, eu não consigo. Você não é livre socialmente, você não é socialmente homem, tu não tá exercendo a tua masculinidade, não é assim de cara, eu quero falar com uma pessoa e eu não consigo. Então tu não tem essa liberdade social. Acabou, entendeu? Então, eu bato muito nesse ponto, da galera depender de sedução online, da galera depender de ficar mandando mensagenzinha, e o caralho a quatro, e não conseguir viver uma vida social decente, positiva e tudo mais. Porque o cara que não consegue chegar na mina, também muitas vezes é um cara que não consegue desenrolar em nada. E ele vai ficar sempre dependente disso aqui, ele vai ficar, tipo, virtualmente, saca? É dependente disso. Então esse era o ponto, eu te falei lá no headcast das minhas experiências e tal. Se é um camarada, bonito pra cacete, que bota um monte de foto viajado, foto com o carro, foto com os caralho a quatro e tal, ele vai ter um resultado X no Tinder. Se ele não é nada disso, ele vai ter um resultado Y no Tinder. Isso é um fato. Eu aposto com quem quiser, eu boto dinheiro, eu caso dinheiro com quem quiser. É só fazer o teste, velho. Acabou, eu fiz isso inúmeras vezes e eu sei. E aí Amém.